Estreia na segunda-feira a nova novela das sete, Pé na Jaca, de Carlos Lombardi. Um dos destaques é o personagem Juan, um operador de mercado financeiro muito competitivo, mas que tem um hobby, é chefe de cozinha e adora aparecer. E quem dá vida a Juan é o ator Bruno Garcia, nosso convidado, está aqui no estúdio para contar um pouquinho dessa história. Uma boa tarde. Boa tarde. A gente tinha feito Bang Bang antes, está no teatro dirigindo também apareceu a Margarida e agora com esse personagem. Dá para conciliar isso tudo, quer dizer, na nova novela, muito humor, muita comédia? Bastante. Novamente, Carlos Lombardi com seu texto brilhante, vai garantir muita diversão aí pelos próximos meses. E esse personagem, o Juan, ele é mais operador de bolsa ou ele é mais chefe de cozinha? Ele é o vilão da novela. Aliás, está sendo muito divertido, né? A última novela que eu fiz faz o Herói e agora estou fazendo o vilão. Que eu vou ganhar. Olha ele ali. E fica ainda mais fácil. Ele é o tipo de pessoa que você deve ter distância. E ele vai atrasar na vida de quem? Do Arthur, que é o personagem que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Aliás, as reações já estão muito divertidas, a gente tem dado muita risada. Flávia Alessandra, Juliana Paz, Marcos Pasquim, Fernanda Lima, Débora Seco. Essa é a turma que vai movimentar mais o enredo da novela nesses próximos meses. Dizem que a comédia, o caso de comédia rasgada, muito engraçada, dá condição até do ator criar, do ator improvisar. É verdade ou vocês ficam mais presos ao texto do Lombardi? Não, às vezes tem sim espaço para o improviso, principalmente porque a gente grava muita coisa. É um trabalho muito intenso. Mas o Lombardi tem um texto muito bom. E quanto mais você ficar dentro dele, melhores resultados você tem. Mas, eventualmente, às vezes o set de gravação, a locação, permite que você até crie alguma coisa, ou alongue um pouco mais a cena, ou crie alguma coisa a mais. É muito divertido. Olha, Bruno, eu disse que o Juan gosta de aparecer. Como é que é? Ele quer aparecer na revista? Ele quer ser famoso? É isso? Ele já é famoso, porque ele tem amigos, ele é amigo da Madonna, ele é amigo... Na verdade, ele é um cara muito metido. Já mexe com dinheiro, né? Ele se acha a melhor coisa que existe no mundo, ele se ama, ele se acha lindo. Ele se tem um cortezinho, ele fica desesperado, quer um plástico, porque ele acha o rosto dele perfeito. É um filho da mãe. Nós vimos ali, fazendo a cena com a Flávia Alessandra, quem é o personagem dele? Qual é o par do Juan? Pois é, ele quer roubar o personagem da Flávia Alessandra, que é a Vanessa. Ele é vilão, tanto não é querer, né? Ele compete o tempo todo com o Arthur, quer derrubar ele na profissão, quer roubar a mulher dele. E provavelmente irá atrás da mulher dele. Vai acontecer muita coisa ainda nesse começo. Vai parar por enquanto, nesse início pelo menos o Juan, né? Ele já começa atrasando bastante, mas vai atrasando ainda mais lá na frente. Essa novela é muito interessante, é uma novela do Lombardi, que tem a comédia, né? Que é sempre usual nos textos dele, mas é uma novela que é um pouco mais densa, tem muito romance. A gente vai conferir a partir de segunda-feira. Sucesso, então obrigado por ter vindo aqui ao Rio de Janeiro. Obrigado, e não percam, apareceu a Margarida em janeiro. Maravilha, tá certo. Excelente monólogo com Marília Medina. Sucesso.